Gente, eu tô ficando muito preocupada. Até agora o carro não apareceu. Já chamaram a polícia. E a polícia tá procurando ele. É, é isso. Tomara que o carro apareça logo. Mas como que ele desapareceu? Eu também não sei, é, maconha. Eu também não sei. Nem o Todd. Nem a turma que tava nos boxes. Mas enfim. Notícia sobre o Tic. A Natália tá lá no hospital com ele. Mas ela falou que ele vai correr na próxima corrida. Que isso, Mo? Tá mudando o tom de voz aí? É a idade. Vocês vão descobrir. Até agora eu tô com 69 anos e eu nunca descobri nada disso daí. Mas enfim, pessoal. Bora treinar porque choramingar não vai adiantar nada. É. O Claudinho tem razão. Claudinho. Essa é boa. Claudinho. Não me zoa não. Mas então... Ô Claudinho, vem cá. Claudinho da paçoca. Claudinho da paçoca. Gostei. Tadinho do Claudinho. Meu Deus. Claudinho da paçoca. Então seja bem-vindo os fãs de corrida ao Racing Sport in Turkey. Bom, eu tô aqui na minha cabine com o Rick Mixon. Valeu, Daryl. E aí, camarada. É, eu trouxe você aqui... Oh, meu Deus do céu. Eu trouxe você aqui pra fazer algumas entrevistas. Trouxe? Tanto faz. Se eu fosse professor de português, já estaria lascado já. Mas enfim, pode começar a fazer a entrevista. Bom, é. O que você tem a dizer sobre o acidente do Tic? Bom, eu não conheço muito ele. Só correi com ele nas pistas, óbvio. Mas tomara que ele fique bem. Eu não quero que nada de mal aconteça com ele. E sobre o desaparecimento de Cal Weathers. Ele tá desaparecido há alguns dias. Desde ter saído na passada. Tomara que ele apareça logo. Porque ele é um dos grandes corredores da Copa de Pistão. Eu não espero que nada de ruim aconteça com ele. É, eu falei uma coisa que eu falei com o Tic e eu falei pra ele. Mas enfim, é isso. Bom, mas mudando de assunto, a próxima corrida é em Charlotte Springs. Pidio aí. Eu acho que não sei o nome da pista. Mas enfim, você acha que você vai sair bem lá? Bom, eu acho, né? Eu nunca fui lá. Vai ser a primeira vez. Aliás, na minha última corrida eu tive uma P11. Então, é. Tô em 15º no placar de pontuação. Mas aqui ano que vem eu vou entrar na briga do título. Ok. Mas enfim, iniciamos a entrevista com o Rick Mixon e comigo aqui. Então, eu adoro a paçoca. Tchau. Muá. Não sei o que falar. Tô meio retardado. Logo, logo o professor vai vir aqui pra ver o que pegamos. O quê? O que são vocês? Por que eu sou aqui? Finalmente, a bela adormecida acordou. É, acabada. Você vai se ferrar. Oxe. Pessoal, o que eu fiz? Fique paradinho aí. É. Daqui a pouco o professor vai chegar aqui e tudo vai se esclarecer. Não tô gostando nada disso, não. Pera. Moro você que tentará acabar com a Copa Pistão em 2018? Foi 19. Foi por aí. Não te interessa. Você deve saber que o professor vai chegar daqui a pouco. E você saberá. Eu, hein. Caladinho aí. Tá bem, esse maconhinho? Você me derruba e não se pergunta se eu tô bem. Claro que não. Ei, eu preciso empurrar ou não? Eu tenho que pagar a minha pintura. Ah, eu, hein. Tô com a pintura já um pouquinho desgastada e não tô reclamando aí. Tá com... Já tá com alguns risquinhos já, não é, Claudio? Já começou a aparecer uma falinha aqui perto da roda. E aqui atrás... Você tirou não sei por quê. E aqui do lado... Sei lá, pra ter um vídeo de review. Tá bom, né? Quando será que o Carl vai voltar? Ele tá fazendo falta aqui. Pessoal, deixa eu cortar um pouquinho com vocês aí. Ai.